Oi todo mundo! Bom gente, como vocês sabem, saiu aí umas fotos do Lia e da Cheryl Cheryl, enfim, vocês entenderam quem é e tipo... ou ela tá com muita lombriga, o negócio do lombriga dá aquelas bem grandes ou ela tá grávida, e sim, ela já está grávida, já tá revelada aí, já jogaram na rodinha está pranha Ah Luiz, você tá feliz com isso? Manamu, eu estaria feliz se eu estivesse guiado na Mega Sena Isso sim, seria uma felicidade genuína No máximo que eu posso sentir aí em relação a essa notícia é que o Lia seja feliz, e que a Cheryl também seja feliz e que a criança nasça bem, nada com saúde e tudo mais Não vou ser hipócrita aqui e ficar dizendo Ah, eu estou aqui, meu Deus do céu, soltando fogos de artifício Nem dinheiro pra fogos de artifício eu tenho Se eu tivesse, eu jogava E pra quem não está sabendo lidar com isso, não está sabendo Ah Luiz, como é que aconteceu isso? Como é que o Lia fez isso? Bom, vamos lá, vou fazer um ensinamento prático aqui a vocês Aqui é o Lian, tá? Deixa eu ver se está focado aqui, meninas O Lian E aqui nós temos a roupinha dele que ele tira Olha que maravilha, ele tira na hora a roupinha E aí... Bom, eu não vou fazer aqui esses ensinamentos porque eu não sou a Laura Miller Meu canal não é pra isso Então vamos relaxar aí Mas como eu falei, gente, eu espero que o Lian esteja feliz A Cheryl também, a criança nasce com saúde Ah Luiz, você sabe dizer se é mesmo do Lian, o filho Manamu é outra coisa aí que também não entra na minha serada Não sou ratinho pra fazer exame de DNA O Lian tá dizendo que é dele, o que a gente tem que fazer é acreditar Bora acreditar Vamos lá, vamos levando aí a vida Ah Luiz, como é que fica a Zian agora? Manamu fica onde estava? Fica onde estava, porque pra mim não muda nada Não muda, continua achando os dois um casal muito mais bonito Um casal muito mais sedução Você tá entendendo? O que adianta você ter fotos reais, né? De um casal que tá aí junto Se as fotos de manipulação são mais bonitas do outro casal Não adianta nada Eu não quero ter um relacionamento Que minha foto não fica tão bonita quanto uma manipulação Não quero ter esse relacionamento Mas enfim, gente, o que vocês acham de tudo isso? Como é que vocês estão aí? Como é que tá o coraçãozinho de vocês com essa notícia? Comente aí embaixo, eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Oi todo mundo Gente, hoje é dia de se iludir e comemorar Comemorar porque hoje é aniversário do Harry E se iludir porque é direct owner Todo dia tem que se iludir, entendeu? E quando tem um motivo Como o aniversário do Harry, por exemplo Aí se ilude ainda mais Então pegue aí o negócio de uma bombinha Pega aí também aquele drink maravilhoso Esperto E vem sobreviver Balançar essa raba aí com essa vinheta Maravilhoso Todo mundo respira essa vinheta Bom gente, é o seguinte Hoje é o aniversário do Harry Isso é o aniversário do Harry 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 O amor da nossa vida Está fazendo aniversário naquele dia E o que acontece? A gente tem que estar Um negócio de um bolo aí Nessa nossa amiga A gente tem que dizer Não vou poder sair com você hoje Não vou poder levar você ao médico hoje Não vou poder te acompanhar Naquela sua cirurgia do olho Que você precisa fazer Porque hoje eu tenho um negócio Importantíssimo No caso aí Ver o crush Que está fazendo aniversário E o seguinte Para quem não entendeu As referências O Louie e o Steve Estavam aí Sempre e todos os dias Divulgando A musicazinha deles Nos lugares Entendeu? E hoje Steve foi sozinho Quer dizer, Monamo Logo hoje Logo hoje Que o negócio do aniversário De um Harry Você está me entendendo? O Louie decide não ir E eu não estou dizendo Longe de mim Longe de mim Não estou dizendo Que é por causa do Harry Que é por causa do aniversário do Harry Eu só estou dizendo Que é por causa do aniversário do Harry Que é, que é E assim, gente Nem sei de fato Nem sei de fato Se isso tudo é verdade Não sei se é verdade Mas assim Quero me iludir Quero iludir todo mundo Você está me entendendo? Não quero saber a verdade Não conta Não conta Que eu quero morrer assim E hoje o Liam Foi no Instagram E postou lá uma foto aí No negócio de um estúdio Eu ia ligar Eu ia saber Fazer uma pesepada Mas não vou fazer Porque assim Não acho certo Não acho justo Tinha que postar uma foto Com o negócio de um Harry Você está me entendendo? Com o negócio de uma dedicatória Você está me entendendo? A gente já sabe Que está fazendo o negócio No estúdio A gente já sabe Postar o negócio de uma foto Com o menino da banda Você está me entendendo? Não posta Quer dizer Não vou falar nada sobre isso Vou lamber a tela do celular Apenas por precaução Apenas por negócio O negócio da sorte Você está me entendendo? Nem queria lamber Mas vou lamber Outra lambida necessária É o negócio de uma foto aí Que o Zay postou recentemente Se eu não me engano Foi no Twitter Se eu não me engano Foi no Twitter Postou recentemente Então tem que lamber necessário Uma mão desse O Liam fica de mimimi Quer dizer Uma mão desse O Liam não está aí Correndo Quer dizer Está no negócio de um De um negócio de um asilo Fazendo um mingau Então vamos lamber Então vamos lamber também Só precaução também Então é isso gente Até o momento Nem o Liam Nem o Louie E nem o Zay Se pronunciaram aí Ao aniversário do Harry Nem o Harry também se pronunciou Não saiu nada dele até agora Não saiu até agora Se eles falaram alguma coisa Provavelmente não vou fazer vídeo agora Mas se o Louie falaram alguma coisa A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Feliz aniversário Harry Meu amor Me dê um beijo gostoso Liam Eu acho melhor nós ir embora Porque nós está atrapalhando Está atrapalhando Vamos embora